Salve galera, depois de muitos dias sumidos, estamos aqui de volta na trilha. Estamos aqui hoje no Por de Cima, aqui algumas ruínas que eram da estação no Por de Cima. Aqui uma ali na frente e outra. Aqui é onde que era a estação mesmo. Totalmente abandonada, ali tinha uma escada. E aqui ao lado tem um negócio chique, tem até ar condicionado ali, está tudo condicionando, reformado. Só que ele está abandonado mesmo. Vamos seguir esse trilha. Depois de vários dias de chuva, a expectativa hoje é que a cachoeira que a gente está procurando esteja bem cheia. Vamos tentar chegar lá. Passando uma ponte aqui com um riozinho. Pegar um desvio de corte de linha. Um carreirinho. Chegando no rio. Agora vamos começar a subir ele. Esse bicho é um jovenzinho. Aí o macho é bem verde, cara. Um verde bem, bem tipo, vivo assim. E a Cima tem duas linhas brancas no doce. O macho é um verde vivo. É, só que o verde do macho, eles chamam de cavalhão brasileiro, o papavento. Mas o verde do macho consegue mudar de tom, cara. É muito louco. Um ângulo bonito aqui. Cachoeira do rio Cari. Continuar pernado agora. Essas aqui já tem no meu canal. A gente vai estar em busca de algumas acima dessas. Deca da árvore bacana. Aqui se chama pau alazão. Rio Cari. Uma cachoeira simples. Galera tá aqui pesquisando pra onde a gente vai agora. Acabamos de achar uma fluente esquerda aqui do rio Cari. Uma quedinha d'água. Água com tonalidade meio avermelhada. Ainda fica aqui o tempo acima disso. Fazendo um carreiro aqui mais ou menos. Pra ajudar na volta também. Tá meio sol hoje. Meio no dólar, tá legal. Chegamos numa queda d'água. Ainda não é o esperado. Mas eu acho que a gente vai chegar na esperada. Tá aí em cima dessa. Fala, Douglas. Depois de um tempinho de caminhada, hein? Meio sofrido. Meio vaga. Estamos chegando aqui, ó. Momento final. Pra abraçar a cachoeira. Manoel e Glauco tá ali já. Descer mais um pouco ali. Tô de bola. Uhul. Olha o time. A gente iniciou a trilha com o sol. Agora deu uma nublada. Mesmo assim, deu pra aproveitar bem a cachoeira. Mostrar de ponta a ponta. Mostrar também um vídeo de drone aí. Pra vocês verem mais detalhadamente. Tem mais uma quedinha ali em cima. Mas não é grande coisa. Acho que é a maior mesmo. Manoel tá lá em cima. Fica uma cachoeira dupla. Pode seguir, salí do trilha do trilha. Tá bom. Meio de novo. Meio de novo. Meio de novo. Meio de novo. Meio da máquina. A CIDADE NO BRASIL Fazendo mais uma investida e algumas quedas descendo o rio Ali tem alguma caverna, que a Zada já tá ali Aqui uma quedinha d'água A rocha Vê o que eles tão vendo ali Aí ó, cavernão Tá sendo cagada de pássaros aqui Encontramos mais uma cascata Bonitinha Caminho de volta, mais uma cachoeira de um bom tamanho Bonitinha Uns oito metros aproximadamente O lugarzinho é legal hein Vai ficar ao redor Olhando ela da base Acabamos de sair do mato A trilha foi de nível complicadinho Tava bem fechado Obrigado pra você que assistiu até aqui Não deixe de se inscrever e curtir Compartilha com a galera, valeu? Woo